olá meu povo estamos de volta com lupia maldição dos sinistrais então estamos caçando os bandidos a gente saiu da área lá para poder equipar uma nova para tia então vamos voltar lá para as minas jogabilidade da tia que está legalzinha pra caramba ó 25 é mas a arma dela é mais forte a dupe toma 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 local teou da hora cara a tia ela é caramba 65 a tia está com a arma mais forte do que o tadinha da tia seus animais tem vergonha de atacar a tia ae 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 Precisa! Aqui eu vou! Espero que você goste do meu presidente! Que da hora! Esquece o Maxime! O herói da história é a tia! Estranho! Ela quebrou outro cristal e esse aqui ela não quebra? Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! Cuidado! Aqui eu vou! Cuidado! Aqui eu vou! Eu acho que esse bicho... Nossa! Eu pensei que ela não estava causando dano! Mas eu acho que ele tem uma defesa alta! Essa é uma luva dela! Cuidado! 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 Qugo! Quero tesouro! Viva a ganância! Cuidado! Ah, mas é o mercador, você tá fazendo o que aqui, cara? Ah, não tava esperando ver você aqui, Maxime. Interessante, porque eu tô jogando no Katia e não com ele. Você tá aqui procurando por rubis? Sim, mesmo que eles não tenham mais trabalhando na mina, ainda há muitos rubis para serem comprados. Ué, e é assim? É conversa cabacinho? Ah, eu sou um caçador monstro, monstros são meu negócio. E você? Eu sou bom em passar por eles, contanto que eu não fique muito perto, eles não vão me perturbar. Ah, eu vejo. Bem, toma cuidado. Obrigado, eu irei. A tia, ela tem uma cara muito estranha, cara. A tia, se eu posso fazer uma comparação, a original, ela parece muito com a nera do... Dragon Quest 5. Ah, esse penhasco é alto demais, não podemos ir mais adiante. O que deveriam fazer? Hehe, Maxime, a hora de brigar chegou. E aqui, ela não é só uma vendedora, ela virou tipo uma... Uma... Sei lá, uma inventora. Chaves não são a única coisa que meu gancho pode pegar. Ah, assim? Olha, tá vendo ali? A caixa? Eu posso usar o gancho para pegar a caixa ali, então podemos usar para pular nessa borda. Que tal? Ah, entendo. Então é incrível, tia. Vem, eu sabia que você ia precisar de mim. Ah, esse gancho seu veio a calhar. E não esqueça disso. Sei lá, eu tô gostando dessa tia. Aqui vamos! Oh! Isso! Ele está na frente! Ah, não! Ah! Ah! Não! Ah! Como eu falei, o... como eu falei que bosta o bicho passa nem que negócio ele tem que dar um dano como encerrou o dragon quest caramba, que racete, olha o dano que ela deu nele covardes o cachorro saco é isso, tipo o inimigo ataca, não dane se eu estou atacando mas se eu ataco eu não paro o dano dele a luvinha saindo eu vejo essa luva ai eu lembro o cacto que tinha um garoto, um japonês, que tinha um monte de venção ai ele tinha um negócio lá que ele acha que abria a casaco dele ai saia uma luva de boxe que dava um soco na cara do pessoal Espero que você goste do meu prédio! Espero que você goste do meu prédio! Cuidado! Dê pra mim! É minha vez agora! Cuidado! Cuidado! Espero que você goste do meu prédio! Cuidado! 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 Quanto maior, melhor! Apenas como nosso amor, certo Bert? É, você é romântica, Bet! Parece mais a Jill de cabelo azul, porra! Cuidado! 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 E ai eu só... é... 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 é o Y Como é que eu faço? Se eu to apertando Y não ta jogando Agora... Ah! Será que eu trago a caixa comigo? Só que eu vou ter que descer porque... É, na verdade eu subo aqui... Ah, é... é o meu caminho... Eu ia levar essa caixa pra poder subir... Ah, o espantalho ficou putinha Cuidado, aqui eu vou! Ah, mas eu ia rir... Ah, qual é, eu acabei de derrotar um cara... Não sei se tem vergonha não... Ah, bolha de guspe dessa bosta... É, eu ia lá dormir... Não vai acordar não, tia? Cuidado! Aqui eu vou! Cuidado! Cuidado! Aqui eu vou! Espero que você goste do meu presente! Não precisa ser nenhum gênio! Só tô achando estranho e a tia conseguiu levantar esse negócio aqui! Que saco o jogo! Pronto! E agora? O que os palhaços vão fazer? Oh! Vocês são bem persistentes! Mas esse é nosso lar! Conhecemos esse lugar bem! Você não nos pegará se... Tivesse dez anos! Dez anos? Eu diria mais que uma cem! Mas em cem anos eu estaria muito velha! Mas não importa como velha e acabada você fique! Sempre será bonita pra mim! Você ainda será tão doce e belo como você é hoje! Tudo bem então! Vamos lá! Para o futuro! Ladrões apaixonados por isso e o próximo século! Que doce! Vem e nos pegaram, pessoal! Estamos esperando! Estamos esperando! E aí eles deixaram outra bicicleta pra ir atrás deles! Ah... Século milenar? Isso nem faz sentido! Maxi, não fique aí! Eles estão fugindo! Não pode achar algum vilão melhor do que esse? Vamos ver... Vamos ver se tem alguma coisa aqui... Não... A tia vai ter que pegar ela lá! Ela está apertando o A para subir e o jogo não sobe! É, vai ter que ser ele mesmo! Ahn... Vou pular... Como é que eu faço isso aqui? O que é isso? Algum tipo de cara? Errou! Eu melhor não encontrar vocês olhando pra mim! Ei, Maxi! Eu... Eu não estava olhando! Eles vão ficar... Eles vão ficar... Eles vão ficar rodando... Ah, esqueci... Ah, que bosta! Ahn... Ah, sacanagem... É porque... Ah, os palhaços! Vamos fazer as coisas interessantes! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, volte aqui! Não... De nada... Você é tão bonita! Você também também é �ita定! обрito dela! Eles estão começando a me tirar! É só não pular, é o Caio. Pô, para que que é esse Dunk? Eu achei que era para lá bater no negócio, mas... Tô tentando olhar o mapa ali para ver melhor caminho. Onde eles estão? O que é com esse lugar? É como um labirinto. Não podemos deixar que eles dois fugirem. É. Ah, e o que eles estão inventando agora? Ah, essa parte é um truque, não é, Bert? É isso aí, com certeza é. Eles nunca poderão ativar esse dispositivo. É, precisa de pelo menos 5 cristais para fazer funcionar. Mas é claro, isso não é problema para nós. Porque nós conhecemos essa mina com a palma da nossa mão, mas... Ah, o garoto de cabelo vermelho não tem chance. É, hora do julgamento. O que é? Venha? Nós somos os vencedores? O que é isso aí? O chão do milhão? Incrível! Além disso, nós lutaremos com as pedras. Bem, mas é claro que nós... fazendo isso que garotos não acharam os cristais agora aí estão vocês, não se movam então você já alcançou, isso foi rápido mas não rápido bastante, que triste vocês não vão pra lugar nenhum ah, por favor, você não pode nos parar e cara, esses dois são tartarugas e nós somos o coelho, vocês nunca nos alcançarão é isso ai Bert vamos lá minha adorável coelha veremos as duas tartarugas depois a tartaruga não derrotou o coelho na história pode ser que eles nunca chegaram ao final não poderíamos ir atrás deles com os trilhos assim apesar do que nós vamos fazer tem que haver um meio de fazer esse trilho rodar de novo eu escutei isso falando que precisa de cristais pra ativar essa placa faz você ter ao menos 5 bem, vamos entrar no carrinho e começar você terá umจão que você possa estar vivendo então você terá um registro que você não pode eu preciso ter que ir a minha página e eu já vou generals não pode ser que você pode ser e não posso ser você pode ser quer ser você pode ser montar a cara da tia aqui eu sou obrigado a fazer com o Maxime mas ta ai meu povo, esse ai nosso episódio de hoje de Lufia a maldição dos sinistrais então a gente ainda ta ai perseguindo os bandidos ai usamos bastante ai a tia só que agora a gente tem que dar um jeito de conseguir os 5 cristais ai pra mudar os trilhos e continuar perseguindo eles mas a gente vai fazer isso ai no próximo episódio então até la tudo de bom e fui